Mamãe, mamãe! Mamãe, mamãe! Ai, para de gritar, vê se aprende a andar em silêncio! Mamãe, mamãe! Nossa, que menina enjoada! E você vai ficar sem seu docinho pra largar de ser chata! Mamãe, me truta, por favor! Eloá, escuta bem, a gente já tá atrasada, para de encher minha paciência, vamos! Ei, mocinha, vem aqui! Mamãe! Tá aqui o seu docinho, pega! Cuidado, nossa! Agora vai lá ficar com a sua mamãe! Vem, Eloá, rápido! Oi, amor! Tô bem, você? Não, a gente já tá indo, eu só dei uma paradinha aqui numa mercearia pra comprar um doce pra Eloá! Ela, tá aqui comigo! Não, tá bom, agora a gente chega aí, tá bom? Tá, tchau! É, Eloá, eu vou abrir a porta do carro e você entra, tá bom? Porque o moço não pode ficar esperando muito tempo, viu? Ai, o que que minha mãe quer? Alana, quando você estiver andando na rua, largue o celular, presta atenção na Eloá, vai que ela se pede, alguém pega ela, isso é muito perigoso, tem que tomar mais cuidado da sua filha. Ai, mãe, tá bom, eu tomo conta dela, tá bom? E muito bem! Vem, Eloá, entra logo, que o moço não pode esperar muito tempo. É, moço, aí você segue esse endereço aí, rápido, por favor, que eu tô com muita pressa, tá? Tá bom! Olha, Eloá, eu já vou te avisando, tá? Não é pra ficar pedindo nada pro seu pai, nada do tipo, nem pra mim, nem pra ele, porque ele deu o dinheiro pra gente comprar as coisas, mas a gente vai comprar outro dia. Então, nada de ficar falando no meu ouvido sem parar. Você tá ouvindo, filha? Você tem que ser mais compreensiva com seu pai, comigo, porque a gente te dá tudo, mas você sabe pedir, só pedir. Eloá, você tá me ouvindo? A mãe tá falando com você. Eloá! Moço, cadê minha filha que tava aqui? Para o carro! Minha filha, cadê minha filha? Onde ela tá? Moço, você não viu ela? Moça, eu não sei do que você tá falando, eu não vi nenhuma pessoa tentando entrar no carro. Agora, faz o seguinte, vem conversar comigo aqui na calçada e no meio da rua é muito perigoso. Ai, minha filha, meu Deus! Moço, só um momento, eu preciso informar meu marido que a nossa filha sumiu. Amor, a nossa filha, ela sumiu. É, não foi minha culpa. Eu pensei que ela tinha entrado no táxi, ela não entrou. É, mas eu vou até, tá bom, até a delegacia? Tá, eu vou até lá e a gente vai encontrar ela. Tá, amor, não briga comigo, a gente vai achar ela. Moço, você pode me levar lá, por favor? Claro, moço, vamos lá, entra no carro, vamos rápido, é muito perigoso uma criança ficar no meio da rua assim. Tá, vamos! Oi, menininha, tudo bem? Por que você tá aqui sozinha chorando? Cadê seus pais? Eu não sei. Garotinha, você sabe onde mora? Aí eu posso te ajudar, você vai voltar pra casa. E aí, menina velha, sai daqui! Calma, moço, só tô ajudando ela. Não me interessa, vai, vai, some daqui, some! E você, garotinha, o que você tá fazendo aqui? Eu tô perdida, eu não sei onde tá minha mamãe. Então vem, a titia vai te ajudar você a encontrar sua mamãe, tá? Engaçante. Moço, a minha filha sumiu, eu não consegui encontrar ela, eu tava no celular e eu acabei não vendo que ela tinha sumido. E ela só tem quatro anos. Moço, fica calma, eu preciso que você fale devagar pra eu entender o que tá acontecendo. Sua filha tem quatro anos e desapareceu, é isso? Moço, eu não sei o que aconteceu, só me ajuda a achar ela, por favor, eu imploro. Certo, mas tem quanto tempo que sua filha desapareceu? Então, eu fiquei procurando ela por muito tempo, muitas horas, e eu não rachei, eu não sei te dizer qual o exato momento que ela desapareceu, só me ajuda a achar ela. Mas tem mais de 48 horas? Não, moço, só tem algumas horas, é, foi hoje. Certo, mas é porque a gente consegue entrar com pedido de busca somente a partir de 48 horas de desaparecimento. Mas, moço, minha filha só tem quatro anos, ela se coloca no meu lugar, e se fosse a sua ou o seu filho, por favor, me ajuda. Não dá pra esperar 48 horas, a gente precisa trazer ela agora, pense em mim e a sua mãe. Tudo bem, moço, não precisa ficar soltada nesse jeito, eu vou te ajudar então a procurar seu filho. Tudo bem, assim, tá de acordo? Sim, essa é a mãozada, por favor. Moço, eu tô demorando demais, eu tô com fome. Olha, não se preocupa não, tá? A gente já está chegando. Moço, tá demorando muito pra minha mãe. Não se preocupa, já te disse, a gente já está chegando. Moço, eu tô muito preocupada, eu preciso encontrar minha filha. Calma, a gente vai encontrar ela. Você tá entendendo que ela só tem quatro anos? Sim, mas não adianta ficar preocupada desse jeito. Nossa, e se alguém tiver pego ela, eu vou me culpar pra sempre. Fica calma, não vai acontecer nada com ela. Eu tô com a minha mãe, eu tô com a minha mãe. Calma, ela já deve estar chegando, deixa eu só te falar uma coisa. Mas antes, eu quero te levar num lugar onde tem muita comida pra você comer à vontade. Eu tô com saudade da minha mãe. Ai, chega, nossa, você é chata demais. Você falando toda hora que é sua mãe, tá me estressando, vamos. Anda logo, rápido. Ai, moço, eu preciso encontrar ela. Minha bebê, ela tá sozinha. Moço, a gente tá fazendo tudo o possível pra encontrar sua filha. Não, moço, faz horas que a gente tá procurando e nada. Mas a gente vai encontrar, fica calma. Eu preciso de você, calma. Mãe, você me alama muito. Olha, vamos fazer o seguinte, fica paradinha aqui. Eu vou tirar uma foto sua pra mandar pra sua mãe te encontrar. Faz uma pose bem bonita. Isso, olha aqui o tanto que você ficou bonita. A sua mãe já tá vindo te encontrar, viu? Nossa, eu já tô perdendo todas as minhas esperanças. Moço, esse brinquedo eu dei pra minha filha quando ela era neném. O que aconteceu com ela, será? Olha, fica calma. Se isso aqui era sua filha mesmo, significa que ela tá por perto. A gente tá no caminho certo. Olha, deixa eu te falar. Tá vendo esse carro ali? Tem um tio que você vai gostar demais dele, viu? Eu vou te apresentar pra ele. Não precisa ter medo. Você vai entrar dentro dele e vai embora com ele. Eu não tava de dia, eu tava minha mãe. Olha aqui, deixa eu te falar. Ele vai te levar até sua mãe, só um instante. A gente pode fazer naquele valor que a gente conversou. Bem, vamos entrar agora. Minha filha, minha filha. Vai, irmã. Vem, seu policial, corre, minha filha. Ei, irmã, você tá preso por tentativa de sequestro. Não, me solta. Minha filha, a mamãe te procurou tanto. Você tá bem, me perdoa por ter te deixado pra trás. Isso nunca mais vai acontecer, tá? Ai, eu não acredito que eu perdi o dinheiro dessa menina. Fica quieta, você não vai levar o filho de ninguém mais aqui. Ai, que ruiva. Você vai ser agora minha justiça, sua mau caráter. Que justiça que nada. Eu vou sair de lá fácil fácil, igual saí das outras vezes e peguei as outras crianças. Fico muito feliz pela sua confissão, mas agora você vai pra trás das grades. Não! Não! Filha, perdoa, mamãe. Eu vou ser mais atenciosa, tá bom? Eu vou cuidar melhor de você. Você é minha princesa. Isso nunca mais vai acontecer, viu? Me desculpa, tá? Você tá bem? Tá? Eu tô bem, mamãe. Eu te amo. Eu tô bem, mamãe. Eu tô bem, mamãe. Eu tô bem, mamãe. Obrigado.